Atenção, meu operador de áudio, toca o reggae aí, toca aí, porque o Ademias dos Santos foi atacado, agredido a socos e a pontapés durante um baile de reggae. E o senhor queria exatamente reagir contra a violência nos bailes de reggae. Hoje virou coisa de marginal, não foi? É, é o seguinte, baile de reggae eu entendo como cultura, né? Aí, sexta-feira passada agora, eu fui na casa do show chamado Zé Ó, né? Primeira vez que eu fui lá. Aí o que aconteceu? Eu topei, porque eu já tinha tomado alatinha de cerveja, topei no rapaz lá. Aí, na hora que eu topei nele, ele meteu um murro no meu rosto. Aí, mesmo assim, eu pedi desculpa. Só que ele não quis saber de desculpa, ele meteu mais dois murros, entendeu? Aí, após isso, ele... Você tá bonzinho aí, pelo que eu tô vendo aqui, o rosto tá bem, não tem lesão nenhuma. Não, graças a Deus. Tá com quanto tempo? Foi sexta-feira agora. Aí, fora isso, ele, após esses três murros que ele me deu, ele me deu uma rasteira, eu caí no chão, ele me deu os vários chutes, né? Só que aí, a segurança demorou demais pra reagir. A segurança do baile de reggae, teu nome lá? Zé O, a primeira vez que eu fui lá. Fica ali aonde? Três andares. Sim, sim. Aí, queria dizer assim, em vez de... porque tem muita gente que apanha no reggae, depois se vinga, né? Eu não. Eu queria mandar uma mensagem pra ele. Queria dizer pra ele que, pra melhor viver, é preciso obter o respeito não só de si mesmo, mas de todos que ali você convive. O rancoroso é um ser que não consegue se controlar. E, neste caso, não controle, simplesmente pedirá que o seu coração seja feliz. O que tenho a dizer para aquele que possui rancor é que não considere uma ofensa como revolta, mas como um ensino para que você saiba escolher melhor os seus amigos. Não considere o seu ódio como uma violência que se multiplicará, mas como uma fase que você esquecerá. Não considere uma piada como chateação, mas como uma coisa que não entra no seu coração. Não considere o inimigo como perigo, mas como um ser que precisa de amor e apoio para ser feliz. Eu vim aqui no meu norte não pra aparecer, entendeu? Mas pra passar, passar à frente, ser feliz, andar contente. Irei somente aonde a humildade me levar. Digo não ao vilão, sou em rastra a razão. Fujo de bandido, me aproximo como cidadão. Sou fraco, mas fraco para não permitir que outros me chamem de fraco. Sou insistente, por isso, vou te falar novamente. Quero ser ausente, ausente nas derrotas. Abraço essas palavras, padrão, hoje. Que eu vou, mas recebendo os aplausos dos telespectadores. E outra coisa, ator desse instante, peço um pouco de atenção para homenagear um apresentador que é campeão. Pado Araújo é a voz da meu norte. Na grandona ele chegou, a humildade ao telespectador levou. Daqui pra frente, é só diversão, pois Pado Araújo leva profissionalismo em um órgão padrão. Não, na hora, no grau. Agora é o seguinte, só pra fechar aqui a reportagem. O rapaz, você sabe o nome dele? Não, eu não cheguei nem a decorar o rosto, não. Eu queria só fazer um apelo para que as autoridades cuidem mais dessa cultura reggae. Porque tem gente que é cidadão, como eu, que vai pra curtir, não é pra bagunçar. Aí eu queria fazer um apelo para que os que vão pra bagunçar, deixe de bagunçar, entendeu? Vou só pra curtir mesmo, porque reggae é cultura, reggae é bom demais. As pessoas dizem que reggae tem alguma coisa a ver com droga, com violência, mas não tem não. Reggae é cultura. E eu não vou deixar de andar em reggae por causa da minha honoria, não. Eu gosto de reggae, reggae é bom e que os cidadãos que gostam de reggae comecem a frequentar, entendeu? Porque as autoridades vão começar a olhar, eu tenho certeza, pelos bairros de reggae. Repete o teu nome, tua idade? Ademias, 29 anos. Porque é morador da Cidade Nova aqui nas imediações da Rede Meio Norte. Aí é 70 vezes 7, perdoando, perdoando sempre. É Padaraújo com as imagens do Cameraman Bob Júnior, edição de Dominique. O papai urso para a grandona, para a Rede Meio Norte.